Tassos Lima, como é você? Que isso? Esse é seu nome. Hoje? Sempre. Ah, bom, rapaz. Meu nome é Tassos Lima, hein? Hoje eu trouxe uma música pra vocês fazerem coisas legais por aí. How Deep Is Your Love, do B.G.s. Tocar essa música pra sua vovó, por exemplo, rapaz. Pureza, né? Sempre. Essa música é um clássico maravilhoso, né? De um filme muito bacana, que é Nos Embalos de Sábado à Noite. Um filme muito conhecido. E essa música é um clássico maravilhoso, né? E vale a pena conhecer mais o trampo dos caras a fundo, beleza? Que é B.G.s, né? Bom demais. Pra essa música nós vamos usar o Capotrache. Beleza, amigo? Aqui, ó. Bora! I know your eyes in the morning, the sun. I feel you touch me in the pouring rain And the moment that you wander far from me I want a feeling in my arms again And you come to me on a summer breeze Keep me warm in love that you softly leave And it's me you need to show How deep is your love, how deep is your love How deep is your love, how deep is your love I really mean to learn Cause we're living and the walls are full Breaking us down When they all should let us be We belong to you and me I believe in you You know the door to my very soul You're the light in my deepest, darkest hour You are my savior when I fall And you may not think that I care for you And you know that I'm inside That I really do And it's me you need to show How deep is your love, how deep is your love How deep is your love, how deep is your love How deep is your love, how deep is your love How deep is your love, how deep is your love I really mean to learn I really mean to learn Cause we're living and the walls are full Breaking us down Where they all should let us be We belong to you and me Da 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 Bom, amigos, é isso aí Pra você que quer pegar a música por partes É só clicar no link aqui embaixo Bacana? Que nele eu ensino com mais calma ali Parte por parte Bacana? Não deixe de dar um joinha no vídeo Se inscrever no canal De dar aquela sinetagem, né? Clicar aqui no sininho aqui E nos seguir nas redes sociais Tá sabendo? Um abraço, até mais